Fala moçada do canal Olha aí moçada Espadorizinho ali Show O canal vem pra show Como é bonito, olha Coisa bonita Ah, acabou de sorte, viu Prena seca Você conseguir filmar dois bichos desse Show de bola, viu Sensacional Será se vai sair um mocozinho por aqui Moçada Que coisa bela Tchau 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 Vai subir lá na pedrinha Paraíso do Mocó Diretamente Para o mundo animal Paraíso do Mocó Paraíso do Mocó